Você já deve ter ouvido essa música. E nesse vídeo vamos falar dessa música, Fuerte no Soy. De quando que é essa música? Você sabia que essa música é do México e foi gravada nos anos 90? E quem é esse menino que viralizou nas redes sociais? E a sua versão original? Você sabia que ela tem mais de 70 milhões de visualizações? Vamos contar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Olha só, por onde começamos? Vamos começar lá do princípio. Banda Intocable do México. Essa banda gravou a música Fuerte no Soy. Ou, traduzindo, Forte não Sou. E o registro mais antigo que eu achei no YouTube é do ano de 1999. Quando a banda Intocable participa de um festival. Mas nesse festival a música já estava estourada. Então acredito que essa música seja um pouquinho mais antiga. Eu entrei no site da banda Intocable e essa música nem está na biografia da banda. Não é nem uma das músicas mais conhecidas. A banda Intocable é uma banda famosíssima. Ela tem mais de 4 bilhões de seguidores aí no Facebook, Instagram. Ela faz shows tanto no México como nos Estados Unidos. É uma banda muito antiga e muito famosa. E quem é esse menino que viralizou nas redes sociais cantando um trecho da música Fuerte no Soy? Esse é o pequeno guirito da região de Salta, na Argentina. E o rapaz que acompanha ele no violão é o seu pai, Pablo Chocobar. Eles viraram celebridades na região deles. Eles foram convidados a participar com grandes músicos da Argentina em shows, em músicas, inclusive em gravações. O sucesso deles, desse vídeo foi tão grande na Argentina, na América, no Brasil, que hoje a banda Intocable, lá do México, usa esse vídeo deles na abertura do show deles. Essa música aí acabou viralizando de uma forma hoje que ela chegou lá na banda Intocable, lá do México. Inclusive, recentemente, num dia da independência lá do México, uma coisa assim, essa música, ela foi usada numa abertura, numas festividades. Viralizaram com essa música na internet. Hoje eles têm mais de meio milhão de seguidores em redes sociais. São quase 500 mil só no TikTok. O vídeo tem mais de 10 milhões de views no TikTok e mais de 100 mil curtidas no Instagram. Isso eu estou falando em postagens oficiais deles. Sabemos que aqui no Brasil esse vídeo viralizou em páginas gigantescas e tem mais de milhões, milhões e milhões de visualizações. E não foi só no Brasil. Eles viralizaram em redes sociais de outros países. Já tem versões, regravações dessa música no Uruguai, pelo Lucas Subo, que é um dos maiores cantores do Uruguai. Ele regravou essa música também. Aqui no Brasil tem uma dupla sertaneja que já regravou essa música também. E vocês sabiam que tem uma versão em bailão dessa música? Vocês não sabiam? Pois é, tem uma versão da banda La Estación 13, da Argentina. Eles gravaram essa versão em 2023, já sete, oito meses atrás. Muito antes dela viralizar aqui no Brasil, ela já tinha viralizado na Argentina. Ela virou tipo um meme, uma brincadeira. E ela já fazia sucesso na Argentina. E a banda La Estación 13 fez uma versão da música Fuerte No Soy. E a composição dessa letra, ela é do Marcos Pérez e do Ricardo Munhoz. O Rick Munhoz. O Rick Munhoz é um dos integrantes da banda Intocável. Algumas pessoas até acham que essa música era da banda Reiki. A banda Reiki gravou uma outra versão dessa música. Ela está com mais de 10 milhões no YouTube. Então, se você pesquisar no YouTube, vai aparecer a versão da banda Reiki lá no começo. Mas um vídeo lyrics, que nem é um videoclipe, é um vídeo só com o nome da música, da banda Intocável. E tem 70 milhões de visualizações no YouTube. Então, fez muito sucesso com o Intocável. E a letra dessa música, ela é uma melodia bem triste, né? Parece uma história triste, né? De uma melancolia. A letra, ela demonstra uma vulnerabilidade, uma melancolia, né? Onde o narrador, cantor, ele canta que ele não é forte como ele pensava. E que ele perdeu, ou ele está perdendo o amor da sua vida. Na letra em si, ele conta que ele deixou coisas simples, deixou de fazer coisas simples no dia a dia. Deixou de ser romântico. E com isso, ele está perdendo a sua amada. Ele achou que ele era forte. Mas ao ver a sua amada partir, ele descobre que forte ele não é. E aí, essa música tem uma história muito legal. Foi RT, não sou eu. Gostaram desse conteúdo? Gostaram de saber dessa história? De conhecer um pouquinho dos menininhos que cantam essa música, que é um fenômeno das redes sociais? Então, compartilha esse vídeo. Comente, curta, deixa seu like. E mande esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos e até dos inimigos. Tá certo? Obrigado por acompanhar. Obrigado por assistirem mais um conteúdo aqui do Portal da Música. E aí 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 E aí